Salute da Itália, anel amore de Cristo Jesus, queridos irmãos da primeira igreja batista de Ribeirão Preto, pastor Genilson, toda a equipe pastoral, liderança, membros da igreja, saudações da Itália. É muito bom para mim poder estar novamente com os irmãos nesse tempo e poder nesta ocasião poder compartilhar a palavra do Senhor. É realmente um privilégio para mim, eu que sou membro desta igreja, falar daquilo que é minha paixão número um, que é a obra missionária. Eu agradeço sempre a Deus pela vida da primeira igreja, os seus 100 anos que foram completados, mas que até aqui o Senhor Deus tem abençoado. E mesmo em um ano particular como nós estamos vivendo, Deus vai continuar nos abençoando. Eu agradeço a Deus também pela oportunidade que nós temos de hoje, juntamente com você e com a amada igreja, poder lançar a campanha de missões da Junta de Missões Mundiais. O que para nós é um grande prazer, realmente uma alegria imensa. Nós vamos nesta ocasião, queridos, eu quero pedir que vocês abram as suas bíblias comigo. No Evangelho de João, no capítulo 14, nós vamos ler os versículos de 12 a 14. Evangelho de João, capítulo 14, dos versículos 12, 13 e 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedir diz em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedir diz alguma coisa em meu nome, eu o farei. Vamos orar. Senhor, eu agradeço a Ti pela Tua palavra. Agradeço ao Senhor pela vida da primeira igreja batista de Ribeirão Preto. Agradeço ao Senhor por esta ocasião. Quero o Senhor Deus falar conosco agora e, ó Deus, nos dar esta certeza das bênçãos que o Senhor Deus tem prometido para nós, para a realização da obra do nosso Senhor Jesus. Amém. E o povo de Deus diz, amém, glórias ao nosso Senhor. É muito importante este trecho da palavra de Deus e o momento no qual Jesus está vivendo, momentos este, horas que antecedem a sua crucificação. Jesus Cristo já havia celebrado a última ceia, havia lavado os pés dos seus apóstolos, dos seus discípulos. E Jesus Cristo vê diante dele homens que eram amargurados, homens que estavam tristes, homens que estavam preocupados e angustiados pela situação. Tanto é vero esta situação que, no versículo 1, o Senhor Jesus Cristo diz assim, sempre de João capítulo 14, Eu fico pensando, meus irmãos, na angústia que esses homens estavam vivendo. Jesus estava comunicando, já havia comunicado a eles, mas mesmo assim, com toda a comunicação do mestre, eles não haviam compreendido que Jesus precisava sofrer na cruz para pagar pelos nossos pecados. Eles ainda tinham a esperança de que o Messias não iria morrer. Não tinham compreendido o poder de Jesus Cristo de se auto-ressucitar através do poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando Jesus diz que vai morrer e que os vai deixar, eles estão angustiados. Jesus diz, olha, não se turbem, eu vou e eu vou preparar um lugar para vocês, eu vou voltar para buscar vocês. Meus irmãos, eu queria dizer uma coisa muito importante que é para mim e para você, nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, nesse tempo no qual nós fomos privados durante o ano de 2020 e já começamos o ano de 2021, olha que nós já estamos em janeiro, fevereiro, março, daqui a pouco chega a Páscoa e nós estamos todos fechados. E nosso coração pode estar angustiado, oprimido, numa situação muito apertada, pessoas com dificuldades, pastores que ficam talvez até com as mãos atadas de como poder cuidar do rebanho, como poder executar a obra do ministério. Meus irmãos, quantos desafios o Senhor Jesus está dizendo para nós hoje, não se turbe o vosso coração. Mesmo diante de uma pandemia, sabe por quê? Porque existe algo que nós podemos fazer hoje que tem a ver com o nosso futuro. Exatamente isso, eu vou repetir. Jesus está oferecendo a nós hoje uma condição e se esta condição for realizada, for praticada, for vivenciada na nossa vida, o Senhor Jesus promete bênção sem fim para o nosso futuro, para a obra de Deus, para a realização da obra de missões, para o avanço da obra missionária, para o crescimento da igreja, apesar de todos os pesares, apesar de todas as dificuldades. Olha só esta frase que eu leio para os irmãos de Léo O'Grande, ele diz assim, Esta nossa vida está no meio de laços, no meio de batalhas. Se não quisermos ser enganados, devemos vigiar. Se queremos vencer, temos de lutar. Meus irmãos, se queremos vencer, nós precisamos confiar no poder de Deus. Nós precisamos hoje confiar no poder de Jesus Cristo, porque uma vez que nós cremos no poder de Jesus, nós teremos condições para sermos os seus discípulos e realizar a obra missionária. Porque é exatamente isso que Jesus Cristo está falando aos seus discípulos, quando Ele diz, e eu quero repetir para você, a condição importantíssima que nós temos. Jesus, Ele continua dizendo aqui, olha, versículo 12, o texto que nós lemos, em primeiro lugar, Em verdade, em verdade, interessante que em grego, essas duas palavras são palavras que você conhece. Amém, amém. Em verdade, em verdade, assim seja, e eu garanto isso para vocês, eu vos digo, aquele que crê em mim. Meu querido irmão e irmã, Primeira Igreja Batista de Ribeirão Preto, eu sei que os irmãos amam o Senhor. Eu sei que vocês creem no Senhor Jesus Cristo. Eu sei que vocês obedecem o Senhor Jesus Cristo. Mas esse é um tempo no qual o Senhor está nos perguntando, mais uma vez, no meio da turbulência, no meio da tribulação, no meio das dificuldades, se você realmente crê no nome do nosso Senhor Jesus. E se você faz isso, eu queria que você pudesse observar no trecho que nós temos diante de nós, Jesus diz, algo no presente que eu preciso fazer, mas depois os verbos são todos no futuro. Eu vou repetir, em verdade, em verdade, eu vos digo, aquele que crê, tempo presente, hoje, se você crê no Senhor, aquele que crê em Cristo, fará futuro também as obras que eu faço. Aquilo que eu faço hoje, Jesus está dizendo, se você crê em mim, você vai fazer. E outras maiores fará, mais uma vez, o tempo no futuro, porque eu vou para o junto do Pai. E tudo quando pedidos em meu nome, isso farei. Mais uma vez o verbo no futuro. Meus irmãos, hoje você precisa tomar a decisão. É como se eu quase estivesse pregando o sermão, começando pela conclusão. Então, hoje tome a decisão de confiar no Senhor Jesus. Hoje tome a decisão de crer nele, na sua palavra, sem duvidar. Porque este é o momento de mostrar que realmente nós somos cristãos, somos discípulos. O mestre, vendo a cruz que se aproximava, ele não distanciou, não desviou o seu olhar, nem para a direita e nem mesmo para a esquerda. Mas ele continuou olhando para a vitória que o Senhor tinha dado sobre ele. Porque nós sabemos que Jesus Cristo sofreu não pelos seus pecados, mas pelos meus pecados, pelos seus pecados. E hoje o Senhor Jesus está nos lembrando que nós podemos viver o poder de transformar. Porque esse é o tema da Junta de Missões Mundiais, das nossas igrejas, da Convenção Batista Brasileira. Se hoje nós crermos no Senhor, Ele nos dá o poder, já nos deu o poder para todos quantos creram no nome de Jesus Cristo. O Senhor Jesus já havia dito também, lá em Atos capítulo 8, recebereis poder quando vier o Espírito Santo sobre vocês. Meus irmãos, nós ouvimos a palavra, cremos na palavra, recebemos o Espírito Santo, recebemos o poder de transformar para levar o Evangelho a todos os povos. E é por isso que eu repito para você, nesta ocasião, que Jesus é o poder da missão dos discípulos de Jesus. E aqui nós encontramos, pelo menos rapidamente, três promessas poderosas para que a pessoa que crê em Jesus Cristo possa realmente vivenciar, praticar, desfrutar para a glória do nosso Deus. A primeira vitória, ou a primeira promessa, na verdade, que procura a vitória para a nossa vida, eu não falo do ponto de vista triunfalista, mas eu falo do ponto de vista ministerial, missionário, de vida com Deus. Jesus Cristo disse, nós já lemos isso, é aquele que crê no Senhor, essa que é uma qualidade indispensável para o discípulo de Jesus Cristo, ele nos promete algo. A primeira coisa que ele nos promete, nós encontramos aqui no versículo de número 12, ele diz, a promessa que eu faço para você que crê em mim é essa. Número um, você vai fazer as obras que eu faço. Esta é a obra da expansão. Meus irmãos, é importante lembrar aquilo que Jesus diz no capítulo seguinte, sempre aqui do Evangelho de João. Jesus, em João capítulo 15, versículo 5, ele diz assim, eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É exatamente isso que nós temos que entender. Jesus Cristo está dizendo, aquele que crê em mim, no capítulo seguinte, ele diz, aquele que permanece em mim, a pessoa que está no Senhor Jesus Cristo vai poder realizar obras para a glória do nosso Senhor Jesus. E ele está dizendo que vai fazer obras como Jesus faz. A pergunta que vem logo na nossa mente, mas Fabiano, que obras são essas? Esta é uma expressão, essa palavra, obras, a ergona, na palavra, essa palavra grega, que significa realizar ou executar uma ação. E quais são as ações ou quais são as obras do nosso Senhor Jesus Cristo que eu e você podemos realizar? Porque é justamente isso que ele está dizendo aqui em João capítulo 14, versículo 12. Aquele que crê em mim fará também. Fará. não é algo assim condicional. Se, quem sabe, talvez, vamos ver, vamos dar um jeito. Não. Vai fazer obras como eu faço. Quais são as obras que você que crê em Jesus pode fazer? E olha o tempo que nós estamos vivendo. Tempo difícil. O tempo que estavam vivendo os apóstolos. Tempo muito difícil. Mas as obras, as ações que o Senhor permite para nós é número um, evangelização. A pessoa que crê em Jesus tem o poder para evangelizar, para comunicar a obra de Deus. Meus irmãos, eu sou um pé vermelho, saí de Ribeirão Preto, vim aqui para a Itália, já estou chegando junto com a minha esposa, graças ao Senhor Jesus, caminhando para 23 anos, tive que aprender um outro idioma, uma outra cultura. Meus irmãos, eu não sou em nenhum momento melhor do que você. Eu queria que você entendesse que esta promessa de crer no poder de Deus, poder que transforma, nos dá a capacidade para evangelizar. Número dois, o poder que Jesus nos dá, essas obras como Jesus faz, que nós podemos fazer, vai além de evangelizar. Porque também tem a ver com o ensino do nosso Senhor Jesus. Vocês sabem que o ensino de Jesus, Jesus ensinava não como os escribas, mas ele ensinava como alguém que tem autoridade. Nós temos autoridade do nosso Senhor Jesus. Além disso, além da evangelização, do ensino, nós temos também, meus irmãos, o poder de Deus para orar pelas pessoas, para que elas sejam salvas, orar pelas pessoas para que elas sejam curadas de mal, seja de uma doença. Nós temos o poder de Deus, a autorização de Deus para orar para que uma pessoa seja libertada de um demônio. Meus irmãos, são tantas as obras que nós podemos fazer para a glória de Deus, no nome de Jesus, se nós cremos no nome do nosso Senhor Jesus, se nós temos um relacionamento com Ele. E todo o ministério de Jesus, tudo aquilo que Ele fez em maneira geral, naturalmente, a gente não precisa morrer na cruz, porque isso, nem se você morresse, não ia servir para nada, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é algo exclusivo do Messias. Mas para aquelas pessoas que creem no Senhor, a primeira promessa que Ele nos faz, você acredita, crê hoje, confia no Senhor hoje e você vai fazer, se já está crendo no Senhor, vai fazer agora, no nome de Jesus, as obras do Senhor Deus, as obras do Senhor Jesus. E eu digo mais, é obra de expansão, a obra de missões, porque, meus irmãos, apesar do momento que nós estamos vivendo, este é o momento para crer no poder de Deus, para que Ele use a tua vida, a vida da tua igreja, a vida da primeira igreja batista de Ribeirão Preto. Meus irmãos, você pode imaginar, pensar no missionário que agora, me desculpe aí, pastor Adesia Nilson, me ajuda a lembrar depois, o pastor, o missionário americano que começou a obra da primeira igreja batista de Ribeirão Preto. Ele pensaria que da primeira igreja de Ribeirão Preto, a primeira igreja batista de Ribeirão Preto, tantas vidas teriam sido salvas, tantas igrejas teriam sido plantadas, tantos missionários, tantos pastores teriam saído, que teria até um cabra que ia chamar Fabiano que ia para a Itália para evangelizar os italianos. Meus irmãos, a obra de Deus é maravilhosa, mas hoje você precisa crer no poder de transformação do Senhor. E como é que nós podemos fazer isso hoje? Apesar da pandemia, apesar do confinamento, apesar das dificuldades que nós temos, primeira coisa, ore ao Senhor. Orando, nós vamos falar um pouco mais sobre oração já já. Nós podemos também, além de orar, nós podemos doar. Nós podemos, meus irmãos, através da Junta de Missões Mundiais. Eu sei que a igreja já tem um alvo, mas eu rogo ao Senhor que esse alvo, quem sabe, possa ter, neste momento difícil, possa ser pelo menos dobrado. Nós vivemos um tempo muito difícil. Os irmãos sabem da alta do dólar, da alta do euro. A obra de Jesus não vai parar. Nós não vamos parar. E nós rogamos ao Senhor que nós que cremos no Senhor possamos fazer as obras que Jesus Cristo faz. E nós possamos doar todo o nosso coração, orando, contribuindo, ou seja, doando as nossas ofertas. E, aliás, eu rogo à igreja, a primeira igreja batista de Ribeirão Preto, que conforme as ofertas possam entrar, que os irmãos possam mandar o quanto antes para a Junta de Missões Mundiais, porque com esses valores que flutuam muito, então é importante que a Junta tenha os recursos para depois já poder mandar para os missionários. estão orando, contribuindo e indo. Hoje você pode chegar na vida de tantas pessoas através da internet. Talvez você não pode estar presencialmente. Eu tenho alcançado muita gente através da internet. Então vá, busque realmente, meus irmãos, e use com esta bênção do Senhor, que é aquela de crer e ter a primeira bênção, que é só a primeira ainda. Esta promessa, bênção do Senhor, de fazer as obras como Ele faz. A segunda promessa poderosa para a pessoa que crê em Jesus Cristo, nós vemos sempre no versículo 12, na segunda parte, ele diz que, além da expansão, que é aquela de fazer as obras que Jesus Cristo faz, a palavra de Deus diz assim, que nós podemos fazer e faremos obras maiores. Olha só, eu só acredito porque Jesus quem falou que se fosse uma outra pessoa eu não poderia crer nisso, mas é o próprio Senhor Jesus que diz. Olha lá no versículo 12, leia comigo, em verdade, em verdade, vos digo, que aquele que crê em mim, número um, fará também as obras que eu faço. Depois tem e, e outras maiores fará, outras maiores fará. Esta é a segunda bênção, a promessa que nós temos, garantia do Senhor, que nós vamos fazer obras maiores. Então, nós precisamos agora entender o que Jesus quis dizer com essas obras maiores. mas nós somos mais poderosos do que o Senhor Jesus. Meus irmãos, aqui nós precisamos compreender algo muito importante. Jesus está falando da apenas, não apenas desse crescimento, desta expansão, mas Jesus está falando realmente de uma explosão missionária, de uma obra que vai para todos os lugares e esta é a declaração que Jesus Cristo está fazendo para nós, algo extremamente, digamos assim, surpreendente, onde ele diz que o reino de Deus vai crescer e aqui quando diz obras maiores, essa palavra no grego, megas, não é a mega cena, viu? Mas esse megas é maior em tamanho, mas também tem um sentido maior em importância. As duas coisas estão relacionadas. É maior no que diz respeito à quantidade, é maior no que diz respeito à sua importância. E é uma tensão, tem uma tensão aqui nesse termo, para que nós possamos compreender. E nem todos os estudiosos têm a mesma opinião sobre o que significa realmente fazer obras maiores do que aquelas que o nosso Senhor Jesus Cristo disse que nós faríamos. Mas eu posso dizer para os irmãos em primeiro lugar, que a referência de fazer obras maiores não significa que nós temos poder no sentido intrínseco em nós de poder fazer algo maior do que Jesus, porque Jesus é o poder. Jesus é o poder que transforma e nós dependemos dele. Mas nós sabemos que essas obras maiores não vão ter nenhum tipo de dificuldade ou, se eu posso dizer ainda melhor, limitação geográfica ou temporal que foram impostas pelo nosso Senhor Jesus Cristo histórico quando ele viveu 33 anos em Israel. Os irmãos sabem que Jesus Cristo teve um ministério de três anos. Vocês sabem que Jesus Cristo o máximo que ele digamos assim geograficamente viveu foi no território de Israel que era dominado por Roma. Jesus não foi na Índia, Jesus não foi à Europa, Jesus não foi em Roma, Jesus não veio no Brasil, Jesus não foi ao Japão, mas eu posso dizer uma coisa para vocês de quando nós temos Jesus no coração. Nós sabemos que o Evangelho tem crescido e os discípulos de Jesus, aqueles que creem no Senhor, têm feito obras maiores para a honra e glória do nosso Deus. Nós temos chegado em lugares diferentes, basta nesse sentido ver, meus irmãos, aquilo que Jesus Cristo não fez no ponto de vista da sua obra de ministério terreno, mas ele preparou homens que pudessem sucedê-lo, ele preparou aqueles doze homens para que eles pudessem ser os apóstolos, os pilastres da igreja do nosso Senhor Jesus. E por falar em apóstolos, para ver aquilo que eu estou dizendo, leia o livro de Atos dos Apóstolos. Nós sabemos que temos vinte e oito capítulos, hoje eu e você estamos escrevendo Atos capítulo vinte e nove. Nós somos a continuidade da expansão da obra de Deus, estamos fazendo obras maiores porque nós cremos no poder de Deus, no poder que transforma. Coisas maiores significa, meus irmãos, que nós estamos vendo hoje, apesar de todas as dificuldades, convertidos de todas as nações para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Então nós vemos que existem esses dois lados, este maior número de convertidos, maior alcance geográfico e Jesus Cristo que realizou realmente tantos milagres impressionantes no seu ministério, ele está dizendo também, Senhor Jesus, que nós faríamos coisas ainda maiores, coisas maiores daquilo que nós que cremos no Senhor, nós podemos fazer essas coisas para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, pensando nos apóstolos, pensando na igreja que vem, por exemplo, depois do apóstolo Paulo, depois de João, o apóstolo, os irmãos estudando a história da igreja, a perseguição que em muitos lugares foi, digamos assim, localizada, mas quando nós vamos para o terceiro, final do terceiro, quarto século, meus irmãos, a igreja de Cristo foi muito perseguida, tinha Décio que perseguiu a igreja, tinha Deucliciano que perseguiu a igreja, mas nem mesmo o império romano pôde impedir o crescimento da igreja de Jesus e não será o inferno que vai impedir o crescimento da igreja de Jesus, não será a pandemia, o corona e qualquer outra coisa que possa impedir a obra, porque o Senhor Jesus está prometendo para mim e para você hoje, se nós cremos em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará obras ainda maiores do que ele o que eu faço. Meus irmãos, eu creio, você crê nessa promessa. Olha que, essa coisa já tinha começado bem antes do terceiro, quarto século. Paulo, quando estava em Tessalônica, os irmãos sabem que ali, por exemplo, em Atos capítulo 17, versículo 6, nós lemos assim, porém, não os encontrando, arrastaram Jazon e alguns irmãos perante as autoridades, porque Paulo e Silas tinham escapado, eles tinham pregado o evangelho e eles foram para uma outra localidade para pregar o evangelho. Leia Atos capítulo 17 para você lembrar de toda a história e diz assim ainda no versículo, estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Meus irmãos, eles sem internet, sem nenhum recurso praticamente econômico, o mínimo indispensável, sem transporte, andando, como diz, de havaianas, se a gente pode assim dizer, naquele tempo, eles estavam colocando o império romano de cabeça para baixo através do poder que transforma. obras ainda maiores, você precisa crer no nome de Jesus. Não vão ser essas dificuldades. Mas a palavra traduzida como maior, que eu disse megas ou também meizona, meus irmãos, não é meizona no sentido de meia, não, é meizona com a no grego que significa uma coisa bem grande. Não significa apenas maior em termos de quantidade, ou seja, numéricos, mas também em termos de qualidade. Isso é maravilhoso. Jesus Cristo está nos dando o privilégio hoje de ver realização de obras maiores em termos numericamente falando, mas também em termos de qualidade. Como é que nós podemos entender isso? Eu quero então sugerir algo para você para que nós pudermos aplicar esta realidade para a nossa vida, para nós que crermos no Senhor Jesus. Nós vemos que se nós aplicarmos isso realmente na nossa vida, nós que somos discípulos de Jesus Cristo, nós podemos ter, hoje nós temos, onde é que nós podemos, nós temos hoje o privilégio de testemunhar por palavra e ação de Jesus Cristo que já foi consumada. O que eu quero dizer com isso? Jesus não tem que morrer de novo. Jesus não tem que realizar alguma obra especial ou acrescentar algo àquilo que ele já fez. A obra de Jesus Cristo já é completa. Nós temos esse privilégio de hoje anunciar o Evangelho, porque Jesus Cristo, que quando ele disse essas palavras, ele ainda precisava ir para a cruz. Ele ainda teria sido crucificado, teria sido ressuscitado, depois teria subido ao céu. Mas, meus irmãos, tudo isso já aconteceu. E essas coisas maiores se referem à profunda compreensão da realidade de nós hoje partilharmos o Evangelho escrito. Quando Jesus disse essas palavras, o Novo Testamento não era escrito ainda. hoje nós temos a palavra de Deus completa de Gênesis até Apocalipse. E nós temos este privilégio de mandar, de realizar, de poder proclamar esta obra completa, obras maiores para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja bem, nós temos já até aqui, nós temos duas promessas do Senhor para quem crê. Creia hoje e receba já no futuro. Você que crê em verdade, em verdade, vos digo, aquele que crê em mim também fará obras que eu faço e outras maiores. E diz aqui, olha, tudo isso, diz que, por quê? Porque ele diz que eu vou para o Pai, então Jesus diz eu vou, tanto é vero que no capítulo 14, 15 e 16 Jesus está falando muito sobre a vinda do Espírito Santo, então ele diz eu preciso ir para que ele possa vir, o Espírito Santo de Deus, mas temos ainda uma última promessa que o Senhor Jesus faz para nós que cremos nele hoje. Porque tudo quanto pedides em meu nome, isto farei. A terceira e última promessa que eu quero compartilhar com os irmãos nesta ocasião é que a promessa poderosa para a pessoa que crê em Jesus Cristo é que terá suas orações feitas no nome de Jesus Cristo respondidas para a glória de Deus. Meus irmãos, esta é uma promessa explicita. Veja bem o que Jesus Cristo está dizendo tudo quanto pedides em meu nome isto farei a fim de que o Pai seja glorificado. Se me pedides alguma coisa em meu nome eu a farei. Ah, mas aqui é muito importante compreender bem a palavra porque tem muita gente que usa esse trecho para fazer algo ou para pedir coisas que não são concernentes às pessoas que creem no nome de Jesus Cristo. A promessa aqui, meus irmãos se primeiro lugar é para a expansão e depois para a explosão missionária aqui nós temos esta promessa explícita das missões que o Pai está dizendo para nós tudo aquilo que você pedir no meu nome eu vou fazer. O que significa pedir no meu nome? Pedir no nome de Jesus Cristo não é o abracadabra como algumas pessoas poderiam pensar. Pedir no nome de Jesus é o equivalente por causa da relação íntima que nós temos com Jesus. Eu peço no nome do meu Senhor do meu Salvador porque ele é o meu presidente e residente no meu coração é ele que comanda a minha vida mas pedir no meu nome também tem um outro significado que ainda é mais explícito para nós quando eu oro no nome de Jesus Cristo porque eu tenho um relacionamento com ele significa que eu estou orando na autoridade do nome e da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo para cada um desses contextos que nós estamos vivendo hoje orar e fazer meus irmãos e dar crédito ao Senhor porque a palavra de Deus como nós estamos vendo aqui olha só aquela pessoa que ora isso eu vou fazer a fim de que o Pai seja glorificado Jesus responde a oração que traz glória ao Pai Jesus não responde a oração de uma pessoa já diz também Tiago vocês pedem não recebem porque vocês pedem mal para gastar nos seus próprios prazeres mas quando eu peço para a honra e glória de Deus para a expansão do reino para que as vidas sejam salvas para que o mundo seja transformado para que a pandemia seja destruída e possa sumir e nós possamos superar essas dificuldades no nome de Jesus Cristo meus irmãos nós cremos no Senhor que ele vai responder no nome de Jesus veja bem tudo vai acontecer de acordo com o caráter e a vontade do nosso Deus Deus não vai conceder eu quero repetir isso porque tem muita gente na televisão na internet por aí afora dizendo ah você faz você pede Deus tem que te dar não tem coisa nenhuma nós é que devemos adorar ao Senhor nós é que devemos glorificar o Senhor nós é que temos que crer e obedecer a vontade do nosso Deus e não usar o seu nome como uma fórmula mágica para satisfazer os nossos desejos egoístas mas se nós estivermos realmente sinceramente fazendo a vontade de Deus ele vai nos conceder para a sua honra para a sua glória porque esta é a vontade de Deus em João capítulo 15 versículo 16 diz não fostes vós que me escolheste a mim pelo contrário eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome eu vou-lo conceda eu peço Senhor poder para evangelizar eu peço Senhor meus irmãos estou aqui na Itália olha os irmãos não tem ideia de como a gente tem trabalhado mais do que a gente já trabalhava ainda na internet com a evangelização com o telefonema contactando as pessoas mantendo alta a bandeira do nosso Senhor Jesus Cristo para que as vidas possam ser alcançadas para a honra e a glória do nosso Deus Deus está hoje fazendo uma obra grande e eu e você precisamos confiar no Senhor você vai confiar no Senhor você tem essa certeza no seu coração Agostino de Ipona ele diz assim a fé é crer no que não se vê ou confiar em palavras sobre algo oculto que realmente existe embora não se possa vê-lo com os olhos sobre as coisas que vemos temos conhecimento e não fé hoje você pode tomar a decisão de ir seguir o Senhor de crer hoje no Senhor porque ele tem obras reservadas para a tua vida ele quer que você hoje no nome de Jesus ele possa hoje fazer essa mais uma vez renovar essa promessa para o seu coração que se você crer no Senhor você vai fazer as obras que ele faz se você crer no Senhor você vai fazer obras ainda maiores e aquilo que você orar ao Senhor para a sua glória ele vai responder vamos orar Senhor abençoa os meus queridos irmãos abençoa a primeira igreja batista de Ribeirão Preto obrigado por esse tempo tão especial abençoa esta amada igreja e que esta igreja continue sendo um instrumento de Deus para a pregação para a propagação do evangelho para a expansão do reino de Deus em todo o mundo não apenas em Ribeirão Preto em Ribeirão Preto no Nordeste Paulista no estado de São Paulo no Brasil mas no mundo na Itália em todas as nações Senhor protege os meus irmãos protege as famílias dê a eles ó Deus proteção um são de Deus coragem para pregar o evangelho a cada dia no nome de Jesus amém temos vivido um tempo bem difícil na verdade algumas pessoas dizem você precisa esperar o melhor mas você precisa se preparar para o pior e você meu querido irmão irmã jovem adolescente você que faz parte da terceira idade você pastor que está há muitos anos ou talvez há poucos anos no ministério como você tem enfrentado e vivido este tempo nós como discípulos de Jesus Cristo precisamos nos lembrar que algumas pessoas vão viver de maneira determinada e outros vão estar desfalecidos alguns serão covardes e outros serão corajosos você como vai viver este tempo a palavra de Deus nos lembra que o sofrimento e as provas fazem parte da vida do crente em Atos capítulo 14 versículo 22 nós lemos fortalecendo a alma dos discípulos exortando-os a permanecer firmes na fé mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus a vida do crente diferentemente daqueles que pregam a falsa teologia da prosperidade faz parte na nossa vida os desafios as provas mas nem por isso nós precisamos desistir pessoalmente eu compreendo que a nossa vida o nosso comportamento o nosso maneira a nossa maneira de viver está diretamente relacionada com a nossa compreensão de quem é Deus se nós o conhecermos realmente através da sua revelação específica que é a palavra de Deus revelação esta que é inerrante que é inspirada revelação esta que é infalível da parte de Deus e que naturalmente não é como o leite que depois de três dias você precisa jogar fora mas ao contrário é sempre atual esta palavra esta palavra nos estimula a seguir adiante e a ter coragem no nome de Jesus por meio da palavra nós podemos através desta revelação conhecer bem o nosso Deus e consequentemente aprender que a natureza do nosso Deus é divina e que o seu poder é eterno não existe no universo ninguém que seja comparado ao nosso Deus e por este motivo porque ele a sua natureza é divina e o seu poder é eterno eu e você podemos enfrentar qualquer situação e os desafios e as dificuldades de uma outra forma para você que está no Brasil para mim que estou aqui na Itália no nome do nosso Senhor Jesus quando nós compreendemos esta esta revelação de Deus através da Escritura ou seja a pessoa de Deus quanto mais você o conhece o que acontece na nossa vida uma correta compreensão e um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo que é o Messias não apenas satisfaz a nossa curiosidade mas nos estimula ainda mais a fidelidade quanto mais você conhece Deus mais fé você tem no Senhor mais determinação você tem para servir e eu posso dizer para os irmãos que esta realidade mais a certeza do chamado da vocação missionária isso meus irmãos tem sido a âncora da minha vida que me estimula a andar avante sempre cada vez mais firme na obra do nosso Deus realmente nós precisamos de poder para fazer a obra de missões nós precisamos da palavra de Deus nós precisamos de oração para fazer missões 24 horas 7 dias por semana nós precisamos do método de Cristo discipulado nós precisamos de evangelismo e com tudo isso a nossa igreja vai se tornar uma igreja ainda mais relevante no mundo Paulo quando ele fala com Timóteo na sua segunda carta no capítulo 1 versículo 7 ele diz os irmãos sabem que a referência que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é a presença do Espírito Santo de Deus na vida do crente aquele Espírito Santo que estimulava o apóstolo Paulo o Espírito Santo que era juntamente com Timóteo para que ele fizesse a obra de Deus e essa ação do Espírito Santo transforma a vida do mensageiro mas transforma também a vida da pessoa que precisa ouvir o evangelho de Jesus por isso mesmo o desafio que nós temos é viver o poder que transforma e transformar vidas através da pregação do evangelho de Jesus Cristo você está pronto para viver este poder que transforma este é o tema da campanha da junta de missões mundiais deste ano e eu quero desafiar a você para que você ore para que você doe para que você vá e seja parte integrante dessa obra de missões você aí no Brasil eu estando aqui na Itália esteja conosco participando desta obra porque nós vamos continuar transformando vidas através da pregação do evangelho porque é o poder de Deus que transforma vidas vamos juntos cada dia mais participe conosco do projeto de adoção missionária participe através da junta de missões mundiais que Deus te abençoe no nome de Jesus que Deus te abençoe Obrigado.